Este hino é uma homenagem a todas as vítimas do trágico acidente ali em Capitólio, Minas Gerais. Os que no Senhor dormirão, descançando já estão, aos heróis se reuniam, bandirão a mais ser passando. Junto nós encontremos a lavada do Senhor, para sempre louvaremos ao poder que é o meu Deus. Música 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 Música